E a Valentina Bandeira foi a primeira convidada aí do programa da Pitel e da Fernanda Pichanga, né? Olha, gente, tem alguns trechos e achei maravilhoso o desencaminhar do programa dessas meninas, viu? Eu acho que é uma grande evolução aí, tanto da Pitel como da Fernanda. Mas eu não digo que é falta de talento, não, porque a Fernanda sempre teve um talento pra apresentar. Aí a Fernanda é bem mais dinâmica do que a Pitel, por incrível que pareça. Ela se sente mais à vontade nas câmeras do que a própria Pitel. E eu gostei muito da entrevista dela com a Valentina. E olha, gente, vou falar pra vocês, viu? Tem futuro mesmo aí as duas, viu? E vai muito longe esse programa aí. Dizem que ontem foi a maior audiência do programa do Multishow, elas duas. Parabéns pras meninas aí, que Deus abençoe a vida delas. Tá vendo como é que é, gente? A vida como é transformada? Através de uma cama, né? Que o Fernando só vive fofocando com a Pitel. Foi construído no Big Brother esse programa através da cama que o Fernando ficava com o Pitel. Fofocando da vida dos outros. E levaram agora pra fora, pra um programa, né? Onde elas fazem fofocas, perguntas e respostas. É bem diversificado o programa. Gostei pra caramba, gostei muito mesmo do programa. Parabéns pra Deus. Vocês viram alguns trechos aí no TikTok, né? Ou no Kawai ou nas outras redes sociais? Pois é, elas estão mandando muito bem. O que é que vocês acharam do programa delas aí? Deixem nos comentários a sua opinião. Deixem seu like aí. Eu adorei, viu? Vai ter bastante conteúdo aqui também sobre esse programa delas aí. Sobre as entrevistas que elas vão fazer. Que tá bem apimentado. E aí E aí E aí